Campeonato Brasileiro de 72, o Corinthians recebeu o galo mais lindo do mundo no Paquembu, Roberto Rivelino, a lenda, soltou para o Super Zé, de Zé Maria para o ponta vaguinho que começou no galo e o cruzamento na área, o volante Tião, fiel Tião de Rivelino, Tião e Rivelino a dupla de 200 anos, ele dominou e concluiu, Tião, Corinthians 1x0, gol raro, hein, Tião fazendo gol. Mas o galo mais lindo do mundo chegou, empate, boa jogada de Cláudio, lembra dele? E o gol foi marcado por China, 17 de setembro de 72, 39.998 torcedores viram o empate entre Tião e galo, 1x1 e foi só, e o galo jogou muito mais.